O presidente Lula já está de volta ao Brasil, hoje tem encontros com ministros no Palácio da Alvolada, reunião com centrais sindicais e ainda um telefonema com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. E no último dia da visita oficial à Europa, assinou acordos com a Espanha. Com o rei Felipe VI e o primeiro-ministro, foi reafirmado o compromisso com a democracia e direitos humanos. Em seu último compromisso em Madri, o presidente Lula visitou o rei Felipe VI no imponente Palácio Real, o terceiro maior da Europa. Com mais de 4.300 quartos, o local é usado apenas para recepções oficiais, já que o rei mora em outro palácio nos arredores da capital espanhola. Em seu discurso, Lula agradeceu a visita de Felipe VI ao Brasil em janeiro deste ano para acompanhar a posse presidencial e fez um apelo pela paz no mundo. Queremos abrir caminhos para o diálogo e não obstruir as saídas que a diplomacia nos oferece. Sem o cessar-fogo, não é possível avançar. Essa guerra no coração da Europa é uma tragédia para a humanidade. O mundo precisa de paz. Lula também foi recebido pelo presidente da Espanha, Pedro Sanches, no Palácio Moncloa, residência oficial e sede do governo espanhol. Os presidentes também conversaram sobre a crise climática, investimentos internacionais na Amazônia e discutiram caminhos para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Afirmaram ainda que a visita marca o início de uma nova fase de renovação das parcerias estratégicas. Na reunião bilateral, um dos principais assuntos foi o Acordo Mercosul-União Europeia. O presidente espanhol lembrou que os dois países vão liderar os blocos no próximo semestre, o que, segundo ele, aumenta as chances de concretizar o acordo ainda este ano. Uma extraordinária oportunidade para tratar de materializar nosso acercamento em progressos concretos na União Europeia Mercosul. Também foram assinados quatro acordos com a presença de ministros dos dois países, um memorando de entendimento na área da educação superior, um acordo de cooperação entre os ministérios do trabalho do Brasil e da Espanha, um convênio na área da seguridade social e um acordo em pesquisa científica. Nós vamos precisar de muito companheirismo e de muita solidariedade da Espanha. Nós queremos construir que a Espanha tenha uma parceria mais forte do que já é. Os acordos que nós fizemos têm que acontecer e nós temos que ver quais as áreas que nós precisamos fazer acordo ainda para a nossa economia voltar a crescer. E aí Obrigado.